Mário Valdo, me dá pra do... Ele já deve ter ido pro carro. Mário Valdo! Primeira vez que Mário Valdo não vinha me abrir a porta. Ah, eu falei que tava com pressa. Foi ótimo se ter ligado o carro, viu? Ah, senão há perigo de a gente chegar tarde. Pra que tanta pressa? Nós temos toda a eternidade pra ficar juntos. Se quebrem as tábuas da lei, o que você tá fazendo no lugar do Erovaldo? Essa é a tua última viagem, Marício Varela. Como é que você trancou essa porta? Socorro! Me tirem da... Engraçado. Não tinha nada lá atrás da casa. Será que o seu Aparício resolveu dirigir? Socorro! Você é longe do seu Aparício? Seu Aparício! Socorro! É com eu! Não adianta gritar, Mariano. Eu vim pra te buscar e vou te levar comigo. Seu Aparício! Tocorro! Ô, Tonys. Tudo bem, a gente já tomou a cerveja, já relaxou. Dá pra você me contar se o que aconteceu com a Diana tem alguma coisa a ver com aquele segredo que vocês não querem me dizer? Ah, Tavinho, vai, rapaz, não tem nada a ver com isso, senão tu tirou uma ideia dessa, ô! Sei lá, Adonis, eu tô achando essa história muito estranha. Tavinho, não tem nada de esquisito, rapaz. Ô, cabeça, hein? Vai, cerveja geladinha pra você, vai. Mata a lorinha, é! Ó, Adonis, me diz por que eu não posso casar com a Diana. Ah, Tavinho, vai, não me enche o saco com esse papo, rapaz, ô! Não, ela deve ter alguma coisa que vocês não querem que ninguém saiba. É alguma doença, Adonis? Ô, rapaz, que doença o quê? Tu vira essa boca pra lá, hein? Troca! Que que foi, Apolo? Que que foi aí? Olha pra minha cara, Adonis! Ó, eu tô olhando, Apolo, que foi? Olha você também, olha pra minha cara! Tô olhando. Tão olhando? Então me diz, se é possível, eu, Apolo da Silva, tomar um golpe de judô de um velho de 60 anos? Um velho de 60 anos? Ah, não, pera aí, Apolo, quer dizer que tu foi assaltado por um velhinho, cara? Que velhinho, Adonis? Que velhinho, Adonis? Foi a droga do Aparício Varela! Aparício Varela? O tio Aparício? É verdade. Eu tinha esquecido que o tio Aparício é seu tio, desgraçado! Ô, 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 pera aí, Apolo! O coitado não tem nada a ver com isso! Larga o cara aí, Apolo! O Adonis! Larga ele! Avisa pra Diana que eu tô lá em casa, tá? Escuta aqui, Apolo, não tem nada a ver com isso, não, hein? Olha, rapaz... E você? Por que que fica aí defendendo o cara, hein? Apolo, o que que é isso, rapaz? Por que o quê? O coitado não tem nada a ver com isso! Que coisa de maluco! Ô, meu Deus do céu! Que vexame que eu passei! Que vexame! E logo na frente da Leonora, Adonis, tem cabimento? É, mas, ó... É melhor tu ficar sentado, porque... O que eu tenho pra te contar, cara... É muito pior, viu? Quer dizer, então, que vocês fizeram as pazes? Fizemos! Sabe, seu pai e eu tivemos uma conversinha muito interessante... E chegamos à conclusão de que seria uma besteira nos divorciarmos agora, Camilinha! Que notícia ótima! Mas, sabe, eu tô achando muito estranho que ele não tenha ainda chegado aí! Faz tanto tempo que ele saiu! Não, mamãe, vai ver que ele... Sei lá, vai ver que ia acontecer alguma coisa com o carro! Camilinha, eu tô tão preocupada! Se seu pai, depois de tudo que aconteceu entre nós, voltar àquela boate, eu mato ele!